Fala galera! Próxima terça, venha curtir o Rei do Bacalhau e o Samba do Rei com o show ao vivo do grupo Nosso Sentimento. A pedidos, o Samba do Rei apresenta duas edições com essa rapaziada que é um sucesso. É próxima terça, no Rei do Bacalhau, Samba do Rei, com o grupo Nosso Sentimento. E aí, vai ficar de fora? Informações 3842 7070 ou reidobacalhauerp.com.br Classificação 18 anos.